Eu vou pro baile, eu vou pro baile D-d-d-d-d-d-sainha Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Daquele jeito D-d-d-sainha Daquele jeito Eu, 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 eu Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar DJ é o mesmo som Eu já tô de sainha Daquele jeito No local do pega-pega eu escolacho tua mina No comprador, no mirante, outro no muro da esquina Na primeira tu já canta, eu não vou falar de novo Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Ai, pai Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Caioladas, bobozuda, bora falar pra você Se elas brincam com a chaninha, eu faço o homem enlouquecer Se elas brincam com a chaninha, eu faço o homem enlouquecer De, de, saia De, de, saia Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Daquele jeito De, de, saia Daquele jeito Eu, 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 eu Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar DJ é o mesmo som Eu já dou de tainha Daquele jeito De, de tainha No local do pega-pega eu esculacho tua mina No comprador, no mirante, outro no muro da esquina Da primeira tu já cansa, eu não vou falar de novo Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Ai, pai Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Caiu lá das bobozuda, bora falar pra você Se elas brincam com a chaninha, eu faço o homem enlouquecer Se elas brincam com a chaninha, eu faço o homem enlouquecer De, de, saia De, de, saia Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar